Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou iniciar agora mais um vídeo para o canal. Eu decidi fazer uma janta, mas antes eu vou limpar aqui minha cozinha, que elas estão uma bagunça, vou limpar o fogão. Gente, está uma bagunça danada, porque esses dias eu estou fazendo serviço aqui em casa e eu não estou conseguindo limpar. O Michael, ele lava a louça, mas ele não limpa que nem eu, né? Deixa eu acender aqui a luz, para ficar mais claro. Aí eu vou, eu vou dar uma organizada, vou mostrar para vocês, eu vou fazer um estrogonofe, que eu ia fazer da última vez e não deu certo, vou ver se dá certo agora. Só vou mostrar para vocês aqui. Gente, antes de falar, está um calor aqui. Olha isso, isso tudo é suor, minha pele está oleosa, está muito quente aqui. Com a tela de proteção não dá para ver muito, mas está de noite já. Adoro mostrar essa vista aqui. Olha, a casa está muito bagunça. A Luísa passou um aspirador de pó, vou deixar um pouquinho aqui dela passando para vocês verem. Tá tendo bastante serviço, então estamos, eu estou focando mais no mais aqui em uma casa. Aí, ó, cozinha está desse jeito. Eu vou guardar essa louça, vou lavar, vou limpar o fogão que está precisando. Acabei estendendo roupa. Aí eu vou dar uma limpadinha aqui também, ó, vou precisar, vou ter que lavar esses potes aqui que acabou. Vou lavar esses dois também, vou tirar, vou lavar e depois eu coloco de volta. Esse daqui é o que eu peguei para usar. Esse eu estava comendo, esse chocotone. Aqui, gente, é muito bom pegar um pedaço. Agora eu vou começar guardando a louça e limpando o fogão. E o frango ainda está congelado para fazer o estrogonofe, né? Vou ver o que eu faço aqui para fazer. E aí 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 O que é isso? 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 Terminei de limpar tudo aqui, gente O fogão eu só limpei só por cima mesmo Eu não gosto de cozinhar com ele todo sujo Aqui eu tenho que limpar ainda Tirar um dia pra limpar o fogão Na verdade eu tenho que tirar um dia pra limpar essa cozinha Eu ainda não consegui nem limpar a geladeira Eu comprei algumas coisas que faltavam e eu só coloquei Mas tá suja Sem tempo Aí ó, limpei o fogão Aí eu lavei os potes e coloquei Só esses dois que tava usando Porque o resto eu já tinha acabado Aí eu coloquei aqui Depois eu vou secar e coloco Aí lavei um pouco a loucinha que tava aqui E o frango ele tá congelado Eu vou ver se eu coloco ele na água pra descongelar Enquanto isso eu vou cortar essa nova que a Luísa tá me pedindo Aí eu vou descongelando o frango, né? Pra mim já começar a fazer o estrogonofe Vou adiantando aqui Aí eu já coloco a água pra... Ui, eu posso queitar Eu já vou colocar o frango pra descongelar na água fervendo mesmo, no fogo Porque é o que acontece E estamos com fome Aí eu vou fazer o estrogonofe Mas eu não deixo cozinhar a frango, é só o tempo de descongelar Eu acho que vou pegar dois aqui, não... Acho que dois é o suficiente Agora tá ótimo E esse daqui eu guardo esses dois Tá ótimo Quando o frango ainda está no fogo, fervendo Eu vou secando aqui Porque eu tô com um pouquinho de pressa Aí eu já vou adiantando isso daqui Aí eu seco E... Coloco, né? E coloco, né? As coisas pra guardar Porque o arroz já tá ali Pra... O arroz não O açúcar já tá ali Se eu deixar ali o Maicon ou a Luísa Eles derrubam no chão Então eu vou secando E vou guardando, né? Aí eu limpei também o balcão aqui Aí quando eu secar e guardar eu mostro pra vocês Eu vou secar bem porque... Como é açúcar, arroz, pra não deixar úmido Então tem que secar bem Terminei de secar Eu coloquei arroz Arroz só coloquei até aqui Porque só tinha esse Preciso comprar mais Eu coloquei açúcar Aqui na verdade eu coloco o feijão Mas meu feijão acabou Então aí eu coloquei a pipoca E aqui eu deixei sem Porque aqui eu coloco a pipoca E aqui o feijão Mas é isso Quando eu comprar feijão Eu passo esse pra cá E aqui eu coloco o feijão Aí aqui é o sal Aí eu passei um paninho aqui, ó Ficou desse jeito Ali, pessoal, é roupa pra dobrar e guardar Olha aqui, ó Tem nessa visão Aqui tá o inglilagem que eu tô usando Agora o frango Ele já tá bom pra cortar Um pouquinho quente Não precisa ferver muito Porque eu vou cozinhar ele não agora Só pra amolecer um pouco Então já coloquei minha tábua aqui Eu vou picar ele E já vou preparar meu estrogonofe Que a gente tá com fome Já vou picar o meu frango Estou tirando a água quente aqui dele E aí 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 Cortei já o alho e a cebola Para o estrogonofe E cortei pro arroz Eu coloco bem pouco na vez Porque eu não gosto de alho Aí ó O frango tá picadinho. Opa, quase caí. Porque essa panela é gigante, olha isso. Toma todo o espaço. Agora eu vou dourar. Aí eu vou colocar só um caldo quinal de galinha. Barulho de galinha aqui. Esses aqui vão ser o temperinho que eu vou usar. Coloral, colminho em pó, tempero baiano, um pouquinho de pimenta do reino, bem pouco. Um caldo quinal de galinha. E esse sazão de frango aqui. Mas aí eu vou colocar só esse daqui. Vou temperar. Eu coloco o frango, deixo dar uma douradinha e depois eu vou acrescentando. Aí por último eu coloco o creme de leite e depois eu coloco um pouquinho de ketchup. E aí Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí